Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano, em algum lugar aqui, basicamente Deixa o teu like que vocês não vão se arrepender e além de tudo, a gente tá chegando aos 19 Não sei se a gente já chegou aos 19 e quer chegar aos 20, mas enfim, deixa a tua inscrição, deixa o teu like Deixa o teu comentário que ajuda demais, assim, sério mesmo, ajuda demais O canal vai crescer e eu vou continuar aqui atrasando conteúdo pra vocês, mano Porque lembrando que são mais de 1300 vídeos, é conteúdo de react, é conteúdo de unboxing, é conteúdo de jogo, é live Então vocês vão curtir o conteúdo, é bem diferenciado e misto, então deixa o teu voto de confiança e a tua inscrição de confiança Dado o recordzinho, né, mano, a gente tá com TK Raps, nível Tatakai do Ataikon Titan, rap do Aranha, cara Mano, curto demais, curto demais, tem que ter o Levi, né, mano, tem que fazer o Levi, né, mano Fica aí com o beatzinho do Sidney, então vamos escutar essa delícia Com certeza é Pizzarion Fine, né, a gente sabe como é que os caras trabalham, os caras são brabos, né, mano Enfim, então bora pra tela de react Já estamos aqui, então, mano, lembrando, deixa muito like e só vem, família, só vem, bora lá Olha isso, mano Você é louco Eu cresci aprisionado Nesse mundo tão escasso Minha mãe não pode mais se mover Nossa casa não serviu de abrigo Realmente eu não posso entender Como isso foi acontecer comigo Como foi, como isso foi Como foi acontecer comigo Como foi, como isso foi Como foi acontecer comigo Caraca, mano, fez um desespero Tudo aconteceu comigo Desde que, desde que Como isso aconteceu comigo Meu Deus Mano do céu, Fabio Nossa senhora, deixa o like pra mim, é sensacional. Caraca, moleque! Se vencer, se vencer, você vai viver, se perder, se perder, você vai morrer, se lutar, se lutar, você vai vencer, isso pega logo essa faca e liberte seu outro ser. Não pare, me encare, eles querem mim, não pare, caminho, tem volta, não existe quem acha que pare. Se eu luto pela humanidade, não faço perder, abrindo mão de ser humano, gigante, você. Mas eles querem meu poder, me te fama e me clame, você tá preso na minha terra, me acerque a Charome. Nós uma vez caí por terra e me ergui de novo, e o sangue hoje terromado não é do meu povo. Tata-tacai, 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 tem minuto e dance. Tata-tacai, tata-tacai, sou a fonte e quero, lutando pra humanidade, coloco a paz na terra. Tata-tacai, 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 tem minuto e dance. Tata-tacai, tata-tacai, sou a fonte e quero, lutando pra humanidade, coloco a paz na terra. Gente do céu, mano. Que que foi isso, velho? Mano, perfeito. Cara, perfeito, mano, eu tô doido agora. Não vou nem botar música, depois disso eu não quero mais escutar música. Cara, ficou perfeito. Tata-tacai, tata-tacai. Mano, primeiro, ele começou como se fosse o Eren Eger falando, gritando e... Tipo, com aquela raiva aí, depois começou o rap ali, tipo, ai, mano. E esse tata-tacai, tata-tacai que fica na mente, tu fica aqui ó, uau, tata-tacai, tata-tacai. E o beatzinho, mano, combinando com o tata-tacai, com o timing de cada, de cada nota. E ele mandando aquele inglês, ah, Eren, Fai, Dornay, Ryans. Mano, sensacional, mano. Derrubar colossais, não sei o que, esses Vais. Mano dos... Gente, olha, eu acho que é um dos melhores raps de Shingeki no Kaiodin de Eren Eger, mano. Não. Se ele fizer um do Levi assim... Cara, só vai, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí minha animação dançando, minha animação entrando pra dentro da música. Mas é isso, gente, espero que vocês realmente tenham gostado. Mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, deem um voto de confiança que vocês não vão se arrepender, né? E o que mais que eu ia falar, gente? Ia falar que o Mano TK é simplesmente sensacional, mano. Não sei porque que eu demorei tanto tempo pra fazer esse react. Comenta... Essa aqui vai me afogar. Comenta aqui o que que tu achou do rap do Eren Eger do TK e do beatzinho do Sid, né? Uma coisa muito importante também. O vídeo dele vai tá aqui na descrição. Então, vão lá, gente. Vão lá, deixa o likezinho lá pra um comentário legal. Assistam essa música delícia. Escutem, escutem 350 mil vezes que vale a pena, mano. Vale a pena, realmente. É muito boa. É muito boa. Eu quero o rap do Levi ainda, mano. Vamos ver quando é que ele vai fazer, né, mano? Sem pressão. Sem pressão, mas... Tô de olho, mano. Tô de olho. Bota o Sidney aqui a trabalhar, mano. Enfim. Então era isso, gente. Deixa muito like. Valeu. Valeu. E foi.